É uma marca histórica de talento, competência, integridade, dignidade, decência e sobretudo coragem. Restabelecendo, pelo menos por algum tempo, as esperanças do povo brasileiro numa instituição essencial, onde estão fincados os alicerces básicos do Estado de Direito Democrático. Joaquim Barbosa fará muita falta no Supremo Tribunal Federal. O que o senhor acha que marca realmente a passagem dele? A coragem de enfrentar a tradição de instituições públicas acomodadas no país, submissas à sua capacidade e energia de demonstrar independência na atuação como magistrado. Especialmente como relator do Mensalão, ele deixa um legado de coragem e de dignidade, de enfrentamento. É uma ruptura com um estado de leniência que provocava sempre grande indignação no povo brasileiro. Demorou muito tempo para a população do país ver na cadeia alguns dos líderes nacionais. Então, certamente, é possível que hoje alguns moradores da Papuda estejam festejando. Mas, certamente, o Brasil não comemora a ausência de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal.